Música 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 A Mercedes falou que você vinha, eu tava te esperando. Vem que eu vou tirar você daqui agora, vem. Vamo. Vamo. Que que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada aqui, melhor você não se meter. Como é que não tá? Quem é você? Como é que você entra aqui e quer levar paciente pra outro lugar? Eu tô sendo mantida aqui a força, eu não tenho nada. Você deve saber o que acontece aqui, isso é crime. Tão mantendo ela presa aqui. Vocês não tem nada a ver com isso. Além do mais, todo dia tem paciente que diz que não tem nada aqui. Eu vou chamar o segurança. Vai tacar gente aqui não! Não! Cuidado! Para! Não tá aqui não! Ai meu Deus! Música 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 Larga ele! 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 Eu sou uma perna. Socorro! Estou sobrando ali! O que está acontecendo, rapaz? Eu acho que a voz não nasce. O que é que tem paciente fugindo, é isso? O que está acontecendo aí? Está tudo escuro. Você só volta para o seu quarto. Eu quero ir para o meu quarto, porque eu estou com medo. A gente já vai voltar para lá. Está tudo bem. Vamos voltar para os seus quartos. A luz já vai voltar. Quem é você? Eu nunca te vi aqui. É geral, Mercedes. Eu estou indo ver o quarto de luz. Eu sei. Não adianta. Eu acabei de vir de lá. Deu problema mesmo. Socorro! Não me manda um paciente! Toque esse cara! O que você está fazendo aí? Cuidado aí, tem alto! É! O que é que está acontecendo? Calma, 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 calma. Não faz isso, rapaz. Esse é pior! Faz sair, faz sair, vamos, vamos, vamos. Temorando demais, mas será que aconteceu alguma coisa? Já era para eles terem saído. Será que eles pegaram o Daniel? Eu vou lá. Não, falava, não. Vocês vão acabar se desencontrando. Vamos esperar aqui. Esse foi o combinado. Meu Deus, Daniel, eu não vou aguentar esperar. Como é que isso foi a acontecer? Será que todo mundo conseguiu sair? E o Inácio? Cadê o Inácio? O Inácio, porra, Deus. Eu tranquei ele. Não, peraí, peraí. Dá uma conta dele aqui em cima. Socorro! Eu tô preso aqui! Alguém entra ali! Socorro! Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Aí! O que tá acontecendo ali? Você tá pegando fogo. Meu Deus, doutor Daniel, peraí. Não, não, peraí, peraí, fala. Meu amor, meu amor, você tá bem? Você tá bem? O que aconteceu? Não me queimei, não. Sua bolina tá com massa aí. Ele tá bem ruim. Vamos sair daqui. Eu vou com ele aqui, pra ver se eles podem entrar lá na frente. Ninguém se machucou. E o rapaz que salvou? Ficou lá dentro. Esse mesmo abenço, Mercedes. Tente lá abrir o portal. O teu irmão tá precisando de você. Meu quê? O teu irmão, meu marido, ele ligou. Tá precisando de você. Vem, Mercedes? Aí? Ih, vem. Gente, eu tenho o quê? Que é minha emergência? Tá. Vamos por aqui. Como que tá, Daniel? Ele tá bem. Você tem bom, não. Ele só inalou muito a fumaça, mas ele tá bem. Vem, Mercedes. Vem, cuidado dele, vai.